Sucesso não se constrói sozinho para obter êxito, é preciso estar integrado, se associar. Converso agora com o Donizete Berger, coordenador regional do SEBRAE. Importantíssimo o SEBRAE e a AMP juntos para fomentar a economia regional. Sem dúvida, o SEBRAE estimula o empreendedorismo, estimula o desenvolvimento da micro e pequena empresa para que ela de forma sustentável se perenize no mercado. A AMP, a Associação de Micro e Pequenas Empresas, tem a mesma atuação, tem o mesmo público-alvo que o nosso. Então essa simbiose fica perfeita porque nós estamos lidando com o mesmo público-alvo e o desenvolvimento desses setores engrandece o país, engrandece uma região, gera desenvolvimento local, gera um desenvolvimento sustentável. Portanto, investir na micro e pequena empresa é um papel que para nós como entidade de apoio se mostra fundamental e para uma entidade que estimula o associativismo, ela também tem o seu protagonismo muito forte porque uma empresa por si só, a gente sabe que ela não basta. E aí a AMP cumpre fielmente, maravilhosamente bem esse papel em trazer os empresários da micro e pequena empresa para esse ambiente para que aqui, a partir de trocas entre eles, eles possam explorar novos negócios, novas oportunidades. A AMP busca muito articular politicamente a redução da carga tributária que é literalmente um dos grandes problemas do empreendedor. Além dessa questão, Donizete, qual outro problema que você relaciona, que é comum no dia a dia dos nossos empreendedores? O empreendedor da micro e pequena empresa, ele diariamente enfrenta alguns problemas muito crônicos. Por exemplo, a falta de acesso ao crédito, a dificuldade no acesso ao crédito. Todos que empreendem, se você for observar na história, de uma forma ou de outra, tem crédito envolvido. E a micro e pequena empresa, ela tem muita dificuldade em buscar o crédito. Então, isso já é um dificultador por si só para o dia a dia dessas empresas. A questão da gestão, a qualidade da gestão. Isso é um outro ponto muito importante, que aí a AMP, os SEBRAE, são entidades que procuram trazer essas ferramentas de gestão. Porque o fato de você ter sido um frezador, estou dando exemplo aqui, por 20 anos, e aí você deixa de ser empregado, vai abrir uma empresa, uma empresa de usinagem. Tudo bem, você sabe fazer muito bem aquele produto, mas e gerir pessoas, e negociar com fornecedores, com clientes, formar preço, fazer a gestão financeira de todo recurso que entra na empresa. Como que é esse processo? Esse processo é complexo. Então, novamente, a AMP, o SEBRAE, vem para fornecer essas ferramentas para que, então, esse empresário da micro e pequena empresa tenha uma condição mais sólida de se sustentar ao longo do tempo no mercado. Então, para romper essa redoma, dessa complexidade toda que envolve empreender e crescer nesse país, é preciso estar, literalmente, integrado. Está aqui a AMP junto com o SEBRAE. Quais são os seus votos, Dona Izete, para a nossa entidade nas próximas décadas? Eu faço, na realidade, é um convite. Os votos aqui é de desejo de sucesso para a AMP, que ela se perenize, mas, principalmente, convide para os empresários da micro e pequena empresa, o micro empreendedor individual, que eles venham para esse ambiente do associação e ativismo. Porque é aqui que a coisa acontece. Se ele ficar lá no seu canto, fazendo sempre a mesma coisa, ele vai obter sempre os mesmos resultados e, assim, você não cresce. A partir do momento que você está em um ambiente de troca, de interação com outros pares, a chance de sucesso é muito maior. Então, fica aqui registrado o convite para que todas as empresas de micro e pequeno porte venham se associar à AMP de Blumenau.